Meu nome é Camila, eu sou de Registra, São Paulo, estou finalizando o curso de Desenvolvimento de Mediunidade e Sensitividade aqui na Céu Nacional da Conceição. E quando eu cheguei aqui, eu queria, eu buscava muito por uma mudança na minha vida, uma mudança de padrões internos, e o que eu encontrei foi muito mais do que isso, foi uma coisa que eu não consigo nem expressar em palavras, o tamanho da grandiosidade do que aconteceu dentro de mim, muitas coisas que eu carrego da infância, eu pude entender, compreender e soltar para ter uma vida mais feliz, mais plena, a meditação me ajudou muito nesse sentido, e eu quero fazer um convite para você que está me assistindo, se você quer uma mudança na sua vida, se você quer, se você busca por uma coisa diferente, sente que tem um vazio dentro de você e que você não consegue preencher, vem aqui para o seu Nossa Senhora da Conceição, faça esse curso, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, e você vai sair daqui mais feliz do que você jamais foi na sua vida. e você vai sair daqui mais feliz do que você não consegue preencher,